Vamos nas palmas! Assim comigo, ó! Vamos treinar de novo! Erga tua mão e faz lá! Eu entrego! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Pego o mundo para te louvar! O prazer de estar contigo aqui é tão bom e hoje... Um, dois, três e... Eu entrego! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Pego o mundo para te louvar! O prazer de estar contigo aqui é tão bom e hoje... Quero ouvir você! Procurei e encontrei em ti a razão pela qual eu nasci... O amor que eu recebi é tão bom e hoje sinto em qualquer lugar... Tão bom e hoje sinto em qualquer lugar... Por isso eu sou grato! Sou grato por tudo, Senhor! Por tua misericórdia! Aqui eu sou! Aqui eu sou! Eu não posso esquecer de ti... Pois todos os dias lembra de mim... Lembra de mim... Eu entrego! Eu entrego! Eu entrego! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Nego o mundo para te louvar! Eu entrego! Eu entrego! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Eu entrego! Tudo a ti, Jesus! Dê mais um brato de vitória pois Jesus está aqui! Eu entrego! Eu entrego! Eu entrego! Eu entrego! Aleluia! Aleluia! Aleluia!